Música Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca Fernando, a Cida, todos vocês que fazem esse programa ser maravilhoso Música Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, o canal 14 Anete Esse é meu vinho, de Vila Isabel, de Terói, Madureira Esse é meu vinho, do Império Portela, Salgueira e Mangueira Esse é meu vinho, de Tom Vinícius, Noel e Cartola Esse é meu vinho, de Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu vinho, das mulheres bonitas, do chope gelado Mas que bota fogo, e fláculo pra mim Cida Mourad, por gente carioca, levando até você o melhor do Rio O Cristo rebe, então, sempre voluntar, nos protege lá de cima, em qualquer lugar O Cristo rebe, então, sempre voluntar, nos protege lá de cima, em qualquer lugar Boa noite, boa tarde, bom dia, minha gente Está no ar, Gente Carioca, sempre às quintas-feiras, no canal 14 Um programa inédito, meia-noite E agora, diversos horários E no fim de semana, gente, tem de tarde Sábado e domingo à tarde, exatamente Está tudo escrito aqui É só pegar a caneta, papel, avisa teu vizinho, avisa tua sogra Avisa teu filho, avisa teu amante Teu amante, não tem nada com isso Pois é, gente, já começando com festa O espaço Gente Carioca, bem na General Zório, na Super Vídeo Estava lançando o livro daquela atriz sensacional, que mora na Noruega Jussara Calmon Ela conta tudo, gente Eu acabei de ler o livro, estou estarrecido com a minha amiga Sofreu, mas venceu Cida Moraes é com você Esse é meu vinho Cida Moraes para Gente Carioca invadindo você Invadindo Ipanema, invadindo o espaço cultural Gente Carioca Hoje, com Nice Meet You Na realidade, não é Nice Meet You É muito prazer É a autobiografia da Jussara Calmon Já vi que você adquiriu o livro Olha, na verdade, eu sou cantor sertanejo Eu vim lá de Minas, no sul de Minas E eu conheço elas através da internet Elas convidaram eu pra vir aqui hoje Mas é muito bom, eu gostei muito Tá de parabéns Claro, a gente sempre tem pessoas ilustres Artistas Transformistas, né? E por essas e outras Que a gente tem alguma coisa em comum Não, Silvinho? Oi, tudo bom, gente? Bom, eu tomei o Silvinho, mas tomei o Six Diamond Não podia deixar de vir, não é? No lançamento do livro da minha queridíssima amiga Jussara Calmon, né? Uma estrela Eu conheço há muitos anos através dos concursos de fantasia E é um prazer sempre estar com você Cida Moraes No programa Gente Carioca Você não esperava por essa, né? Não, eu adorei a maquiagem Mas eu só to com o olho Porque daqui eu vou direto pro meu trabalho No show, no Bar do Hélio Que eu faço lá de 15 em 15 dias Em Cascadura, na Zona Norte É um acontecimento agora, é o Bar do Hélio Bomba, né? Maravilha Então, eu vim aqui Da noite de autógrafos Do lançamento da Jussara Dar um beijo Adquiri o livro Que eu tenho o meu depoimento no livro É claro Que eu faço parte da história da Jussara Trabalhamos há muito tempo juntos É uma grande O que tem a dizer pra Jussara é o seguinte Uma grande mulher Uma guerreira Uma batalhadora Não só essa vedete E essa estrela que a gente conhece, né? Do cinema, né? Que ela fez muito cinema Mas é o ser humano É maravilhoso É uma pessoa que é muito generosa Que me ajudou muito Numa fase da minha vida E eu amo a Jussara de Calmon Hoje ela mora na Noruega Mas graças à internet Nós estamos sempre em contato Hoje você veio aqui Prestigiar a Jussara Mas é claro que tem que prestigiar, né? Em primeiro lugar Até já falei isso com ela Que eu admiro a coragem Porque eu acho que ninguém Pode fugir do seu passado, né? Se bem que tem gente que fala assim Não, não quero nem que diga Que eu trabalhei em teatro de revista Não sabe o que está falando Porque do teatro de revista Nasceu os grandes atores As grandes atrizes Que estão ainda aí na televisão Uns já foram Que é Rogério Cardoso Walter Davra Essa turma toda foi do teatro de revista Entendeu? Aí depois querem apagar isso Então é bom Porque ela fez esse lançamento Desse livro E também está falando Nesse passado lindo e maravilhoso Que é o teatro de revista Selma, como é que vai essa voz? Como é que vai essa vida? E os shows? Está tudo joia, Cida Graças a Deus Olha, as coisas estão super fluindo Nós vamos estar Inclusive, eu queria até aproveitar Esse gancho E divulgar um evento maravilhoso Para a Olimpíadas Que agora parece que tiraram o ó, né? Então Nós vamos estar aqui na Orna Marítima Dia 23 Fazendo um trabalho sensacional Com quatro mil cadeirantes Aliás, né? Todos os tipos de deficiências E a gente quer assim Aproveitar esse gancho de vocês Essa audiência que vocês têm Para poder chamar o povo Para poder nos assistir lá Breve novo disco, né? Está sendo gravado assim Auto estilo E estamos com essa música bonita Para defeticientes Que é a do Valdir Eu canto um pedacinho É samba no pé Ouro no peito Eu vou brilhar Sou o portador da alegria Vou passar Sem preconceito É linda Não estou nem aí Com a diferença que você vê em mim É com alegria Que eu vou competir A nossa bandeira Fiel verdadeira É a inclusão Por isso queremos te convidar Para enxergar sem a visão É linda, né? Gente carioca Agradecendo você A audiência Porque está bombando Isso aí O que é que você tem a ver Com esse livro, Alex? Bom, eu sou o editor Da editora Giostre Que é uma editora em São Paulo Da Vila Mariana Fundada em 2005 E Jussara Calmon É uma biografia Que se chama Jussara Calmon Muito Prazer Feita pelo Fabio Fabrício Fabretti Que é também um biógrafo Da Glória Pires O livro aborda Três fases da Jussara A infância A entrada no universo artístico E agora A fase atual dela A Jussara Para quem não conhece Embora muitas pessoas Já a conheçam Ela fez parte Do cinema Boca do Lixo Então Ela fez muitos filmes Como Vitória A Rainha do Pecado Coisas eróticas O filme inclusive Agora está sendo remasterizado Vamos divulgar aqui Que a Jussara Ela praticamente Ela fez um filme Erótico mesmo Não era ficção Não era montagem Aí dizem Existem divergências Mas Jussara disse Que não era montagem Não Aí é bom A gente esclarecer Para o nosso telespectador Acho que não era montagem Naquela época A coisa era feita De fato Via de fato Então ela foi Vamos combinar Que ela foi Super guerreira Porque encarar A crítica De uma sociedade Como a nossa Vamos combinar Ela foi na verdade Guerreira A palavra Exata Porque ela na verdade Fez o que quis Fez com muita dignidade E é claro As más línguas Os conservadores Os moralistas Falavam Falam Mas assistiram E assistem